E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui hoje para analisar o novo passe de batalha da Season 4, tá bom? Que vai chegar no dia 29 de maio e estamos aqui com o novo passe de batalha, passe de batalha normal, tá bom? Temos aqui, já vemos aqui o Solp como instante recompensa, né? O Solpzão que foi ressuscitado aí, acho que é coronar o DNA dele. Temos esse outro cara aqui que eu não me recordo o nome dele. Temos aqui já o primeiro setor concluído com recompensas instantâneas. Temos aqui o Black Cell cá em cima, né? Que são banidos somente ao Black Cell. E temos aqui as novas armas, né? Temos aqui aquela SMT, temos aqui a BAL-27, temos aqui a 12, temos aqui a K98 e é um passe de batalha que de certa forma é meio fraco. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, como por exemplo isso aqui. Essa skin aqui de operador nuclear, né? Contaminado com a skin laranja. Temos aqui também essa skin pra K98, parece ser bem bonita. Temos essa skin aqui pro kit da AMR, se eu não me engano, se me corrijo se eu estiver errado, é, acho que é essa, se eu não me engano. Com o novo kit que saiu recentemente. Temos aqui uma classe pra BAL-27. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui foi isso aqui, ó. Isso daqui parece bem bonito também, esse traje aqui de operador nuclear, parece ser bem interessante. A gente só consegue ver pequena parte aqui. O resto é basicamente desinteressante, na minha opinião. Talvez isso daqui aqui em cima, mas é que a gente quase não vê nada, né? Talvez seja interessante. Bom, temos aqui uma, duas, temos aqui três, quatro. No máximo são essas quatro que são interessantes. Cinco aqui com o sopizão ressuscitado. Talvez seis com essa mulher aqui, que essa skin de arma dela vai ser muito interessante. Se a skin de arma vir junto, vai ser muito bonito. Na verdade eu acho que não vem, né? Só vem operador, tô ficando maluco. Bom, temos aqui esse operador aqui de piloto, até que é maneirinho, mas não é lá essas grandes coisas. Temos essa daqui também que é pouca coisa. Essa skin aqui também é bem esquisitinha. Temos aqui mais um operador com máscara. Cadê? Outro operador com máscara. Basicamente só tem operador com máscara aqui nessa próxima temporada. E essas daqui tem itens dos homens. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis itens dos homens aqui nesses setores. Talvez alguns sejam de graça e outros não. Beleza? Temos aqui alguns setores de escondido, como por exemplo esse daqui. Vai ser algum setor de evento. Talvez, não sei qual evento. Talvez seja o evento de gando ou algo do tipo. Temos aqui o tema verde, né? Vai ser o tema verde nessa próxima season. E basicamente essa é alguma das características desse novo passo de batalha. E temos o Black Cell. O Black Cell veio, como sempre, dourado. Só que veio com algumas características verdes ainda. Ainda vai sair, acho que algum teaser. Alguma coisa especificando sobre esse novo Black Cell. Temos aqui também embaixo que podemos ver aqui, ó. Temos aqui uma camuflagem aqui. É um projeto de arm pull kit da BP50. Eu achei bem feio esse kit aí. E temos aqui também uma execução de operador. Setores com CP, code points. Temos um, dois, três. Cara, eu percebi que eles estão diminuindo. Não sei se vocês sabem, mas no code, nós temos pontos de code. Code points, né? Que são gratuitos. Algum desses code points são gratuitos no passo. Se não me engano, eram 300, cara. No último passo, se não me engano, só tem 200. Nesse passo agora, acho que só vai vir 100. Eles estão cada vez mais diminuindo. Cada vez ficando mais difícil de pegar esses grátis. Temos aqui a nova 12, que é reclaimer, né? O nome da 12 já chama, não reclama, reclama. Zoeira, não sei a tradução desse nome, mas o nome dela é reclaimer, tá bom? Temos aqui essa daga. Cara, eu não compreendo como é que os caras lançaram uma faca que só desbloqueia através do passo de batalha. Essa faca aqui está atualmente na Season 3. Mas você só pode liberar ela no passo de batalha se você comprar o passo. Basicamente é isso. Esse passo aqui, provavelmente, ele vai custar, não sei se, 1.100 a versão simples. E 2.400 a versão mais mediana. E 154, se não me engano, um Black Cell, beleza? Temos aqui também essa daqui. Parece ser bem até que interessantezinha. É um kit de jack. Cara, não dá pra ver bem, mas... Não, acho que não é, não. Pareceu ser um kit jack, aquele nome ali, mas eu acho que não é. Temos aqui também já uma camuflagem. É um projeto de arma pra nova SMT e pra FGX Horus. Cara, podia ter lançado umas skins mais bonitinhas. Tipo, essa aqui é interessante. Essa aqui também. E pra cá, cara, lançaram isso aqui. Mano, primeiro que isso aqui já não é de graça, tá bom? Lembrando pra vocês que apenas alguns pequenos partes do passo de batalha dos setores aqui assim que são gratuitos, tá bom? Então, tipo, pô, tu comprar um passo de batalha pra ganhar uma parada dessa aqui, claro que não é feio, né? Não é extremamente feio, mas podia ser bem melhor, né? Basicamente, esses passos são sempre assim. Eles não dão tanta coisa interessante. O que mais me chamou a atenção aqui foi essa skin. Essas duas projetos de arma. Talvez a skin dessa mulher se vier junto, não sei. Essa outra skin aqui parece interessante. Cara, eu acho que seria mais bonito se fosse verde o traje, talvez. Concordam comigo ou não? Pode ser lucro na minha cabeça. Temos aqui o Soap com DNA clonado. Cara, será que é isso que eles vão fazer? Porque o tema dessa nova Season é de DNA clonado. Será que eles vão, tipo, mandar clonar o Soap? Eu acho que não, né? Não sei, bem confuso isso aí. E a gente vai começar daqui. Será que os caras são mala? Bom, mas pelo menos a gente já tem aqui uma doze aqui bem no início. Nós vamos começar daqui e nós podemos partir pra cá pra pegar essa daqui. E aqui nós já temos essa e aqui temos a outra. Tecnicamente ficou balanceado, né? Obviamente vamos, logo a gente desbloquear essa doze aqui. Que muito provavelmente vai ser uma doze quebrada. Como de sempre, doze quebradas. Mas ela parece ser uma doze igual a Lockwood 680, se eu não me engano. Vai ser aquelas doze de você atira, pá, recarrega. Atira, pá, recarrega, sabe? Você puxa isso aqui pra trás e recarrega. Não vai ser uma doze que cospe 500 mil balas por segundo, tá bom? Temos aqui a K98. Se você vir pra cá pra K98 e pra cá pra nova SMG. Nós já temos aqui um, dois, três armas. Aí só vai ficar faltando pegar mais uma, que é a marreta, beleza? Eu vou pegar a minha marreta. Sim, nós teremos uma marreta, arma corpo a corpo. Eu só espero que ela não chegue aqui. Aparentemente nós não temos setores disponíveis, né? Talvez vai aparecer algum setor aqui no meio pra gente poder pegar. Acho que talvez aqui em cima, assim. Ou pra cá, algo do tipo. O que eu acho que esse daqui geralmente acontece é vento neles. E a gente vai pegar faltando só a marreta. Basicamente é esse o Black Cell analisado aqui. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena? Cara, sinceramente, dependendo do valor, por causa dessa, uma, duas, três, quatro, cinco e só. Basicamente eu acho que só compensa por isso. O resto aí é besteira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sua opinião aqui embaixo. O que você acha desse espaço de batalha? Tá melhor que o outro? Tá pior? E aí, qual a sua opinião? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e seu like no canal. E é isso. Valeu, falou e fui. A gente se vê na próxima.